A gente está no profundo do Vale de Casa Blanca e a gente encontrou meio que um bosque de espinos. Espinos é essa árvore que está aqui, que é uma árvore endêmica aqui no Chile, importantíssima. Uma árvore que os povos originários usavam muito, uma vargem que ela tem que fazer uma farinha com isso. E olha só que interessante, a gente encontrou um montão de espinhos por aqui. E olha só que interessante, a gente encontrou um montão de espinhos. A região é muito bonita. Enfim, e a gente está aí planejando. Convido vocês para virem conosco para fazer William Cole aqui em Casa Blanca. E vai ser um prazer imenso trazer vocês para esse lugar maravilhoso. E a gente encontrar novas possibilidades de conhecer esse vinho chileno em Casa Blanca, que é tão pertinho de Santiago e vale a pena. Tem muita paz, é um lugar maravilhoso. E eu queria contar para vocês que a Judith é experta em vinhos. E sabe muito, conhece muito. É uma mulher topíssima, super bem relacionada. E é por isso que a gente vem aqui com ela, junto nessa vinha Recova, que é uma vinha boutique. É fácil te dar como para disfrutar, não? Vamos criar experiência, gente! Vamos beber um pouco de vinho e já volvemos. Até logo. Legal, né? Assim, desbravando Casa Blanca. Valeu!